Oiê, aqui é a Lini Schultz e segue mais um vídeo falando sobre a influência dos astros nessa semana, dia 23 ao dia 29 de janeiro. E se você ainda não me segue, clica no link que tá aqui embaixo, ativa a sinetinha pra que você não fique de fora de absolutamente nada. Vamos ao que os astros nos reservam nessa semana e eu te digo, te prepara porque dias intensos estão vindo por aí. A semana começa com a lua cheia passando pra minguante nos signos de Libra, Escorpião, Sagitário e Capricórnio. Relacionamentos a dois, dar limite, se impor, se fazer respeitar, vão ser alguns testes que a gente vai passar. Sem contar que será preciso lidar com os altos e baixos que podem surgir pra descobrir algumas verdades. O melhor da frustração é poder se dar por conta de que a gente se desviou do nosso caminho. Então é hora de voltar pro seu. O bom é que você vai ser estimulado a buscar respostas às tuas perguntas. Estudar, então aprender através de experiência com as demais pessoas vai ser bem legal. Marte passa a transitar em Capricórnio, em outras palavras. A forma de lutar pelo que se deseja vai ser menos impulsiva e mais concentrada. Aproveita pra traçar planos, ser estrategistas e alcançar metas. É um ótimo período pra iniciar e terminar projetos antigos. Mercúrio passa a transitar em Capricórnio, trazendo à tona temas do trabalho pra roda de conversa. Então essa configuração nos ajuda a ficar mais objetivos também no jeito de se expressar. Um bom contraponto pra enquanto esse planeta ainda tá em movimento retrógrado. Então pede um reforço de atenção ao que vai ser acordado no ambiente de trabalho pra evitar surpresas desagradáveis depois. Deixa tudo registrado, assinado e se possível com testemunha. No final da semana, Vênus volta ao movimento direto e ufa, a gente pode respirar aliviado porque amor, finanças, desejos tendem a fluir mais facilmente. Então aproveita e vá atrás do que é seu. Os astros vão estar do teu lado naquela forcinha. É interessante observar que a gente vai ter semana Lua, Vênus, Marte e Plutão, todos em Capricórnio. Emoções, relacionamentos a dois, família, iniciativas, segredos, renascimento vão marcar esse nosso trabalho. Pra alguns pode ser uma mudança de carreira à vista, outros alguns problemas que vão ser enfrentados, que vão pedir pra de repente não desistir, persistir. Preste atenção nessa área, tá? Escuta a tua intuição, observe os sinais, assim você evita surpresa, tá bom? Esteja atento. Confira seguir as mensagens do Oráculo Terapêutico dos Acordos Espirituais. Mas antes, você já está preparado pra o que 2022 está pedindo? Pra você, pra mim, pra todos nós? Não! Você ainda não garantiu a tua previsão astrológica individual? Sério! Porque essa configuração astrológica que tá aí, ela tá trazendo pedidos exclusivos pra você de maneira individual. Que é a partir do mapa astral, eu posso identificar e te orientar de uma maneira extremamente assertiva. Então, se você ainda não fez a sua previsão astrológica individual, clica no link aqui embaixo e já garante a tua, tá bom? Então, vamos lá! Tô com as cartas aqui, vamos começar agora a pegar signo por signo. Vamos ver o que elas vão orientar você nessa semana. Então, bora lá! Tô abrindo aqui, abrindo aleatório e tô pegando. Vamos lá! Signo de Ares. Temos arianos por aqui. Arianos. Nem sempre as pessoas estão comprometidas em evoluir diante de todos os percalços que surgem na trilha desse caminho do autoconhecimento. E, sinceramente, não é você que tem que assumir essa responsabilidade. É a própria pessoa em si. E se a pessoa não tá querendo evoluir, não tá querendo fazer a parte dela nesse processo todo, o que cabe a você fazer? Relaxar, se entregar, porque vai fazer o que se a pessoa não quer? Então, não adianta perder tua paciência, se afasta e segue o barco. Combinado? Próximo signo, signo de touro. Temos taurinos por aqui. Coloca pra mim aqui embaixo se você é do signo de touro. Se você conhece alguém que é desse signo, chama pra cá. Taurinos, o fato de você escutar apenas o que você quer ouvir e enxergar somente o que você quer ver, pode lhe trazer a falsa ideia de que está tudo bem. Ai, meu Deus do céu! Olha o puxão de orelha! Isso se chama visão seletiva, audição seletiva. E isso é uma senhora armadilha e tá te botando com certeza a não se dar por conta do real que tá acontecendo contigo agora. Então, fica aqui conectado a isso aí. Presta atenção porque você tá camuflando uma verdade que provavelmente essa semana vai cair e vai vir à tona. E é bom enxergar isso também. Depois de touro, nós temos quem? Gêmeos. Temos geminianos por aqui. Coloca pra mim aqui embaixo se você é do signo de gêmeos, se você conhece alguém que é desse signo, chama pra cá, compartilha. Então, vamos lá, geminianos. Crescer demanda sair das zonas de conforto, do comodismo e da sombra das pessoas que lhe servem. Busque lugares que estimulem os teus sentidos. Então, é hora de você simplesmente começar a andar pelas tuas próprias pernas. Não esperar que nada e nem ninguém fique fazendo as coisas por você. Você tá sendo convocado a você se empoderar e seguir em frente. Então, nada de esperar pelos outros essa semana, toca o barco. Combinado? Saia da sombra. Depois de gêmeos, nós temos câncer. Temos cancerianos por aqui? Coloca pra mim aqui embaixo se você é do signo de câncer. Se você conhece alguém que é desse signo, chama pra cá, compartilha. Então, vamos lá, cancerianos. Tá aqui. O passado pode fazer você resistir à mudança. Ui, que carta pertinente ao aprendizado dos cancerianos. Ficar preso às lembranças empaca a sua vida e impede a sua felicidade. Fica aqui um grande alerta pra você que alguma coisa do passado pode acabar voltando, pode acabar retornando, impedindo você de ir mais além. Então, para tudo, porque preciso soltar o passado, aprender com ele e seguir em frente. Aceita? Topa? Então, a dica foi dada. Depois de câncer, nós temos leão. Temos leoninos por aqui? Coloca pra mim aqui embaixo se você é do signo de leão. Se você conhece alguém que é desse signo, chama pra cá, compartilha. Então, vamos lá, leoninos. A vida é feita de momentos conhecidos como ciclos, que são degraus de uma mesma escada. Em outras palavras, aprendizados de um mesmo acordo espiritual, com níveis de profundidade diferentes. Gente, uau! Você está com certeza nesse momento, diante de um encerramento de ciclo muito forte. Que encerramento de ciclo é esse? Presta atenção no que está acontecendo ao seu redor. Ao prestar atenção no que está acontecendo ao seu redor, você vai se dar por conta de onde esse encerramento de ciclo está acontecendo. E aí, observa qual é o aprendizado que está ali nele. Pode ser que você se depare e perceba que é o mesmo aprendizado de outras situações, só que de uma forma um pouquinho diferente. Que aí você, por já estar mais esperto, já ter passado por algumas outras situações, consegue já lidar melhor com isso tudo. Topa verificar isso? Agora é contigo. Depois de leão, nós vemos quem? Virgem! Temos virginianos por aqui? Coloca pra mim aqui embaixo se você é do signo de virgem. Se você conhece alguém que é desse signo, chame pra cá. Então, vamos lá, virginianos. É muito fácil se desviar do seu caminho. Pare, veja onde o desvio se deu e mude de rota. Tenha um ato de coragem e de fé. Ixi, virginianos. Se essa carta saiu aqui, isso é sinal de que você se desviou do teu caminho. Ponto. Indiscutível. E você pode começar a sentir um pouco do impacto de você ter se desviado. Por que que acontece quando a gente desvia nosso caminho? A vida começa a travar, começa a enroscar, começa a aparecer pessoas, problemas. Tudo isso pra nos chamar a atenção, pra retornar pro nosso caminho. Então, começa a perceber quando que isso começou, de que jeito, pra que você possa, portanto, realmente voltar atrás, dar um passo pra trás, pra dar saltos pra frente. Agora é contigo. Depois de virgem, nós temos qual signo? Libra. Temos librianos por aqui? Coloca pra mim aqui embaixo. Se você é desse signo de Libra, se você conhece alguém, chama pra cá, compartilha. Então, vamos lá. Librianos. Existem pendências. Por isso, atraímos pessoas e situações desafiadoras. Elas nos lembram através do que pensamos, do que sentimos e do que fazemos, que não estamos aqui a passeio. Recado dado. Então, para tudo. Você tá se incomodando com alguém? Alguém tá tirando você do sério nesse momento? Fala sério. Tá? Alguém que não tá legal? É. O que é que você tem que aprender com isso dali? Qual é o aprendizado que tá incutido aí por trás, que você, como imã, acabou atraindo? Recado dado. Agora é contigo. Não adianta querer botar a culpa nos outros, não. Porque você é o imã que tá atraindo isso pra perto de você. Depois de Libra, vem quem? Escorpião. Temos pessoas desse signo aqui, de escorpião. Coloca pra mim aqui embaixo se você é desse signo de escorpião. Se você conhece alguém que é desse signo chão pra cá, compartilha. Então, vamos lá. Escorpianos, busque o seu melhor a cada momento. Inclua hábitos saudáveis em sua vida diária. Não há nada que não seja possível de ser melhorado a começar pela sua própria rotina. Ou escorpianos, puxão de orelha acontecendo aqui, pedindo pra você... Ei, como é que tá o teu jeito de te alimentar? Você tem comido coisa bacana? Ou tá mais abrindo pacotinho? Você tem bebido água? Você tem dormido direitinho? Comido salada? Comido frutas? Frutas? Ai, meu Deus do céu! É isso que essa semana tá pedindo pra você, tá, escorpião? Pra você prestar atenção nesses teus hábitos e começar a retomar eles, caso você tenha perdido eles ou tenha cometido alguma exceção à regra, tá bom? Vamos ao próximo signo. E o próximo signo depois de escorpião é sagitário. Temos sagitarianos por aqui. Coloca pra mim aqui embaixo se você é do signo sagitário, se você conhece alguém que é desse signo chão pra cá, compartilha. Então vamos lá. Sagitarianos, o nosso corpo físico é a nossa primeira moradia nessa vida. Sem ele não podemos viver os nossos acordos espirituais. Valorize o seu corpo, cuide bem dele. Poxa vida, você sagitariano, saindo uma carta assim, logo você que precisa se exercitar fortemente, porque se você não se exercita, você que é o segundo elemento, o fogo, começa a ficar irritado, impaciente, intolerante e atropela as pessoas que estão ao seu redor? Poxa, vamos retomar o exercício físico, vamos retomar as atividades pra que você possa ter esse equilíbrio na tua vida? Ó, vamos lá. Quero ver essa retomada aí ou a intensificada se for necessário. Contigo, tá, sagitariano? Depois de estar sagitário, nós temos qual signo? Capricórnio. Ó, temos capricornianos aqui de plantão? Coloca pra mim aqui embaixo se você é do signo de Capricórnio, se você conhece alguém que é desse signo, chama pra cá. Tirar da carta de Capricórnio. Capricornianos, vasculha a sua mente, organiza ela. Procure se livrar do lixo psíquico que gira ao seu redor constantemente. Muitas vezes você tá captando ele achando que vem da tua mente. Só que não. Então, separa o que é teu do que é dos demais e assim você vai tá mais próximo do que é o seu próprio caminho. Muita atenção àqueles pensamentos que assolam do nada a sua mente. Esses pensamentos que assolam do nada essa nossa mente, às vezes eles vêm por estarmos em contato com a energia daquelas pessoas que ali estão pensando muito isso. Também com relação àquele lugar que tem acontecido muito daquela situação também. Então, presta atenção se isso é teu e não é. E aí, se não é teu, já começa a fazer uma limpeza, começa a prestar atenção nisso. Porque se não, do contrário, a chance de você tá repetindo padrões que não tem nada a ver contigo e que tão desembocando em você é muito grande. Depois de Capricórnio, nós temos quem? Aquário! Temos Aquarianos, que o sol recém entrou no signo de Aquário, né gente? Parabéns pra você por esse novo ciclo que tá se iniciando. Aquarianos, vamos ver qual é a carta que saiu pra você nessa semana. Permanecer parado no mesmo lugar não vai ajudar você a cumprir os teus acordos espirituais. Uou! Hora de se movimentar. Hora de agir. De não ficar esperando as coisas acontecerem. Você pode, você merece e é hora de ir mais além. Topa? Aceita? Brilha, porque o sol entrou no teu signo e você tá com toda essa força do astro rei atuando junto de você. Então esboça toda essa tua criatividade. Procura ser você mesmo e cada vez que você puder expressar essa tua criatividade não fica só no mundo das ideias. Procura executar elas, tá bom? Bora contigo. Próximo signo e por último, mas não menos importante, signo de Peixes. Temos Piscianos por aqui. Coloca pra mim aqui embaixo se você é desse signo de Peixes. Se você conhece alguém que é desse signo, chama pra cá, compartilha. Então vamos lá, Piscianos. Ter um coração bom, sem sabedoria e atitude, impede você de brilhar sendo quem nasceu pra ser. Sem isso você não passa de um rascunho do que pode se tornar. Então é hora de usar essa sabedoria na prática que você tem. A hora de você equilibrar essa chamatrina que há dentro de você, que é o amor com a sabedoria e com a atitude. E por isso, inclusive, eu te pergunto, você já tomou uma atitude pra tornar 2022 o seu melhor ano? Como que não? Aqui embaixo tá o link com todas as informações pra que você possa garantir, não apenas esse ano de 2022, o melhor ano possível pra ti. Mas principalmente você fazer o que é necessário pra ser a base sólida de 20 anos que vão vir a partir do ano que vem e que esses próximos 20 anos sejam 20 anos de amor, de alegria, de prosperidade, saúde e não de tristeza, de raiva, de doença, de frustrações, de demissões e muito mais. Tá nas tuas mãos. Esse é o tamanho da importância de você fazer sua previsão astrológica individual e o link tá aqui embaixo. Um beijo enorme no seu coração e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!